O Porto Santo tornou-se na capital do Atum. A rota do Festival do Atum envolveu restaurantes e a hotelaria da ilha. Vários chefes nacionais e internacionais apresentaram criações gastronómicas, cuja estrela principal foi o Atum. Esta é a primeira edição do Festival do Atum e nós estamos aqui com muita força. Nós começamos com uma mini sanduíche com atum, maionese, a seguir passamos para um tartar de atum, como vocês podem ver, em que tem umas ovas em cima e depois uma erva aromática, que neste caso é um microestral. Depois temos uma tempura, como podem ver, crocante, ainda está crocante, foi feita agora, com um molhozinho de soja. A seguir passamos para o sushi tradicional, que vocês conhecem, mas clássico. O bife da Atum mal passado começa a ganhar cada vez mais adeptos em Portugal. Sempre mal passado, nunca bife passado. tentarmos um bocadinho, também dar um bocadinho de formação às pessoas em que este tipo de prato se deve comer num ponto mal passado. Na Madeira pesca-se cerca de 60% da cota nacional do Atum. Esta espécie migratória procura águas quentes e todos os anos passa ao largo da Madeira e Porto Santo. Estão apanhando aqui ao noroeste do Porto Santo. Estamos a falar a que milhas? Nas 20 a 30 milhas. E temos a apanhar aqui a sueste do Porto Santo, também nas 20 a 30 milhas. O Festival do Atum trouxe muitos turistas a Porto Santo, a maioria portugueses do continente. Gosto do Atum, sim, 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 do Atum. De qualquer forma? Sim, de qualquer forma. Tem sido, pessoalmente, os tártaros têm sido uma coisa fantástica. Vai repetir? Sim, sim, sim. É um privilégio poder degustar aqui estes pratos feitos pelos chefes. E toda a hospitalidade tem sentido aqui em Porto Santo. Também gosta muito do Atum? Ou já tinha experimentado comer Atum? É assim, desta forma, assim, tão variada, não. E gosta, assim? E gosto, gosto. Para além da degustação do Atum, este primeiro festival teve ainda workshops, música, dança e exposições. Tchau, tchau.